E aí Lunga Chegou na bola Atenção a tática Falta o quartel amarelo Jogador do Palmeiras 2 correndo Braulho Vira, 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 vira A falsa tá confirmada tá Bom amigo também É um amarelo pra ele tá, querido Deixa toda a camisa Apesar de não ter mais defensor, tá Vou parar no momento do contato A pressa é de vocês A pressa é de vocês A configuração dos 4 elementos Tem direção, tem corre A pressa é de vocês O capitão não tá fazendo partida Final vai sair Você também tá reclamando O atleta mais próximo é o companheiro dele Vai para a banca, vai para a banca Exatamente Perfeito Pra mim tá muito claro também 34 Estamos parado no barulho Desculpa Braulho Barulho Braulho Pode botar Oi Você deu o cartão amarelo pro 34 né Não, não Sugiro revisão Pra possível doxo tá Aí pode parar aí Vai que é mesmo Antes um pouco Antes um pouco Aí Tá Já tô aqui pra cima Aí eu vou soltar na marca Da Onde tá falta, tá Ele vai ter direção Não tem defensor Beleza, beleza Direção, possibilidade de dominar a bola Distância e não tem defensores Tem até o companheiro com ele Perfeito Ele tá em divergência Eu só não tinha Na baixa A direção Que pra mim agora é claro Tô voltando então Vou te mostrar a baixa Isso, ele atinge e depois segura Que que tá falando irmão Pode ir A direção é pro gol Tá entrando na área Tô voltando com o cartão vermelho Tens a tática pra fechar Abre Tá aberto A câmera tá Não Tá aberto 1650 A câmera tática Ah tá Tô voltando pra mim é claro A tática Não Pode pôr a 7 Tá tudo bem Já pega a direção Ok O jogador tem até a possibilidade de passe Cartão Falta Tá indo até a bola Tá indo pra área Escuta Estou retornando Com tiro livre direto Pode falar Braulio Com 37 por Doxon Ok 34 34 Adrielson Perfeito Braulio tá aqui do meu lado viu Muito bom galera Tchau